Hoje eu sou o rei abelha fraquinha e quero proteger a minha colmeia Então o cientista decidiu me ajudar a evoluir para virar a abelha rei deus no Minecraft Enfim, já vai comentando neutra abelha para ganhar um coraçãozinho e deixa o seu gostei Dá uma olhada nessa camiseta incrível do canal Eu e o Batatinho decidimos sortear uma delas para vocês Mas para isso precisamos chegar a 900 mil inscritos no canal Ah, e para você participar é muito simples, é só comentar hashtag camisa que você já vai estar participando Lembrando que a pessoa precisa estar inscrita no canal e ter ativado o sininho Então bora mandar o canal para todo mundo para chegarmos rapidinho nessa meta incrível de 900 mil inscritos Pessoal, na moral, as coisas estão muito, mas muito complicadas Porque é o seguinte, faz um tempo já que eu falo para minhas abelhas não virem aqui na colmeia Porque basicamente está cheio, cheiaço de caçadores de abelhas por aí Isso é um grande, grande problema porque toda vez que eles pegam a gente Eles querem levar a gente para um lugar e colher todo o nosso mel Até não sobrar nem um pinguinho de mel E isso é um grande problema para nós abelhas Por isso que eu pedi para elas ficarem em casas seguras, entendeu? E afinal de contas, eu sou o rei das abelhas Só que eu não consigo proteger minhas próprias abelhas, cara Isso me deixa muito, mas muito triste Inclusive, deixa eu sair aqui da minha colmeia Ah, beleza Tá, e eu não posso fazer muita coisa por aqui, afinal de contas O que é esse cara? Sai daqui, sai daqui Essa proporção Sai daqui É um rei abelha É um rei abelhinha Olha aqui a abelhinha O que é isso, o que é isso? Eu não vou naquele cara Pera aí, mel? Ele está com mel? Será que aquele cara roubou minhas abelhas? Eu vou acabar com ele agora Olha o melzinho Eu vou acabar com você A abelhinha? Picada, toma Toma aqui Pera aí que eu desenvolvi uma coisa Cara, é verdade, os humanos não conseguem me entender Eu vou pegar ele na pancada Cadê minhas abelhas? Está por aqui Não está por aqui Filha da mãe, cara Que isso? Ei, você Me entrega aqui Agora eu estou te entendendo E aí, cara? Você está... Você está me ouvindo? Aham Como que você está me ouvindo? Você é humano Você não consegue ouvir abelhas Eu estou com o meu capacete Identificador de raças Meu Deus do céu Isso daí é impressionante mesmo Enfim, me entrega minhas abelhas agora Eu sei que está com você Você... Cara, eu amo abelhas De verdade, você é um... É um rei abelha? É claro Como você sabe que eu sou um rei abelha? Oxi A proporção das asas entrega A proporção das asas? Oxi, você consegue identificar o rei abelha com as asas? E também é a cor mais amarronzada, sabe? Geralmente abelhas normais Elas têm a cor mais preta Meu Deus do céu Você conhece bastante abelhas, pelo visto Enfim Então você quer dizer que não foi você que roubou minhas abelhas aqui? Não Mas o que aconteceu, senhora abelha? Ah, enfim Nada Eu achei que tinha acontecido alguma coisa com ela Só que na verdade não aconteceu nada Então deixa quieto Senhora abelha Quase que eu não notei que você era um rei, sabia? Ah, por quê? Seu tamanho é muito pequeno pra um rei abelha Ah, você veio pra me zoar aqui? Ah, enfim Eu vou embora então Eu vou embora então Quer saber de uma coisa? Eu tô... É que... Não, não, não É que... Assim Ah Você é bem forte Tá legal Eu não sou bem forte não Mas inclusive é por isso que eu não posso falar pra minhas abelhas voltarem aqui pra colmeia Inclusive Ai meu Deus do céu Então, por que você não fica forte? Ai, porque não é assim que funciona Eu queria muito ficar forte pra proteger a minha colmeia Afinal de contas Eles não conseguem nem trabalhar mais aqui na minha colmeia Afinal de contas Porque não tem como eles voltarem pra cá se... Você já ouviu falar já dos caçadores de abelhas? O que? Dos caras que fertilizam e pegam mel pra atender? Sim, então Mas só que no caso Tem alguma que tem uma... É a temporada de caça de abelhas aqui agora Então eles estão por aqui E eu tô com medo de... Sei lá Falarem pra minhas abelhas virem pra cá E elas serem sequestradas, entendeu? Ah, então você quer enfrentar o cara? Eu não consigo Eu não posso Olha o meu tamanho pra enfrentar um cara desse... Sei lá Gigante Então por que a gente não muda isso? Ah... Como? Eu sou um cientista Eu tenho como... Meio que assim Evoluir Você tá falando sério? Você consegue me evoluir? É, tipo... Eu só preciso de algumas coisas, sabe? Mas eu consigo te deixar muito mais forte Muito maior Ah, ah, é... Eu... Eu não sei Isso é muito arriscado talvez aqui Eu não sei como... Você faria isso por um frasco de mel? Mas você sabe que eu que produzo esse mel aqui Inclusive você comprou esse mel onde? Que marca que é esse mel? Que marca que é? Fala pra mim Ah? Marca feita em laboratório Ah, negativo Me explica agora isso aqui Marca... Labi Labi? O que? Ah, ah... Ah, tudo bem Que é a minha marca ali Entendi, entendi Labi não é da minha comé não Porque algumas marcas vêm direto da minha comé aqui Isso aqui é péssimo pra gente Enfim Tá legal Tá bom Olha, se você quer me ajudar E eu acho que você parece ser um cara bom Então realmente... Tá bom Eu aceito Eu aceito Vai Ah, perfeito Mas... Não vamos lá não Ah, o que? Como assim? Tá Eu preciso fazer uma coisa primeiro Entra aqui, por favor Tá legal Tá, e me explica exatamente Como é que vai funcionar essa parada aí de evolução Que você disse que a gente consegue evoluir Que... Que isso? Essa é a máquina capaz de evoluir Ah... Ah... Capaz de evoluir Então é só entrar aqui e já era Já, então bom Não, 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 não Ué, como assim? Você precisa fazer uma coisa pra mim Ah... O que? Ah, sabia Nada de graça aqui, né? Tá bom Quanto que você quer que eu pague pra você? Ó, eu vou pegar uns três melos aqui pra você Uns potes de mel, beleza? Não é coisa de pagar, não Ah, não? Você só precisa pegar alguns DNAs pra mim Aí eu vou conseguir misturar eles com o seu e evoluir você Ah... Ah, então... Tá bom, então, claro Vamos fazer isso aqui agora Vamos lá Eu preciso ajudar minhas abelhas aqui A voltarem ao normal Beleza É... O que aconteceu, moço? Tá bem? Não, não, não Olha Eu vou tomar um pouquinho de mel pra não ficar um pouquinho mais poderoso Vem cá Sua pilatra É essa aqui mesmo? Pera aí, era pra enfrentar ela? Eu nem lembro agora É, é pra você enfrentar ela Pode enfrentar Toma aqui Toma aqui, ó, sua esquisitona O que que é isso aqui? Ela é uma rei... O que? Aranha? O que é isso? Sai! Rei aranha? Sai! Rainha aranha Ai, sai daqui Sai daqui Ai, meu Deus do céu Eu preciso de mais DNA Eu preciso de mais DNA Ai, ela fica invocando a aranha, essa esquisitona Sai fora aqui É, porque afinal ela é muito boa invocando a aranha, né? Eu tô percebendo aqui Ai, toma aqui, beleza Vai lá Ah, eu confio em você, abelhinha Lela, lela, lela Vamos lá, vou acabar Vamos lá, toma aqui Ai, ela me prendeu Sai fora aqui Cuidado, abelha Toma aqui, toma, toma, toma Ai, eles vão tomar comigo desse jeito Toma, 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 toma Ai, meu Deus do céu É preciso das abelhas Sai fora daqui Eu vou picar vocês aqui Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma aqui Ai, meu Deus do céu Beleza, tô quase conseguindo aqui Tá de boa aí, abelhinha Tô conseguindo aqui, não se preocupa Ai, toma aqui Ai, muito prazer Se falar meu nome pra você Mas eu sou o Nitro, o Rei Abelha, sacou? Ah, entendi Me dá os DNAs aí, por favor Os DNAs, claro Toma aqui Eu dropo isso aqui também Isso aqui E é isso daqui Foi só isso Você me esqueceu de dropar o outro Aí, perfeito, perfeito Ah, calma aí Tem as teias dele aqui também Se for preciso Não sei se vai ser útil, mas se for Não, tá certo Vai ser bem útil Vai ser bem útil Tá legal Tá, e agora? Agora você entra aqui Aham Fica bem quiet Aqui, ó Pega tudo isso daqui junto Tá legal Vou pegar tudo Mas era só pegar de volta, ué Como assim? Não faz sentido isso Boa sorte aí dentro Que dói bastante Dói? O quê? Dói bastante? Não, não, não Calma aí, calma aí Pera aí Eu pensei Acho que melhor É deixar quieto, ó Ai, meu Deus do céu Ai, ai Eu sabia que ia dar certo Ai, dar certo o quê? Ah, que isso? Ó, mas você tem aparência humana Calma aí Eu sou meio que metade humanoide agora Ai, cara Eu não sei se minhas abelhas vão gostar disso Ai, meu Deus do céu Tem que ajeitar a coluna, hein Essa postura aí tá ruim Você é bobo, rapaz Eu sou uma abelha Minha coluna é desse jeito mesmo Ela é meio tortinha desse jeito aqui Eu consigo Voar Olha só Eu sou muito grande Eu acho que eu posso acabar com ele agora Certeza Com os caras lá Tá maluco? Como assim? Tá maluco o quê? Claro que eu consigo Acabar com aquele cara? É, que cara? Não, eu não sei É um grupo Eu não sei É um grupo de caçadores Não sei se é disso só É, sim Mas tá Ó, vou te mostrar o tamanho do cara, hein Do cara Tamanho do cara? Como assim? Tem um cara lá Que é o... O cara é gigantesco Você quer acabar com ele lá? Boa sorte O cara é gigantesco Nossa Ele é o tamanho de duas cadeiras Três, quatro cadeiras Sei lá, o que é isso? Aham, aham Pois é, né Você quer derrotar ele assim? Esse cara aqui é o quê? Ele é o chefe deles? É, literalmente o chefe Caçadores de abelha Ai, não, cara Mas olha só Eu acho que eu tenho muita força agora Deixa eu testar meus poderes aqui Não tem, não Como assim? Não tenho força? Tem muito mais força do que antes Mas pra derrotar aquele bicho ali Eu acho que... Entendi, ok Olha, deixa eu testar meus poderes aqui Vamos lá O que que... Claro Eu tenho um poder O que que eu não faço? A mínima ideia, o que que é? Vai, vai, vai Que eu tô ansioso Vem dar uma olhadinha aqui, ó Ô, cientista O que que é isso? Tá bom, pode testar em mim Tá, eu não sei Tem um negócio... Ai, desculpa É uma madilha de abelha Perdão, eu não sabia disso Eu nunca tinha visto isso na vida Aqui, eu sou meio fraquinho Eu nunca tive tanto poder assim, na verdade Na verdade, eu nunca tive poder E aí, eu tenho aqui poder de... Ai, terremoto O quê? Perdão, perdão Tá, eu tenho aqui... Ai, caraca É um lança... É um lança picada de abelha Eu posso lançar uma picada de abelha É, remota aqui, olha só Tchum Uau Meu Deus, isso daí é da hora, hein E agora, eu também tenho aqui O outro poder que eu percebi Que é o super velocidade abelha Uau Caraca Eu sempre gritei nas evoluções Tchum Super velocidade abelha E o meu raio de veneno Toma É, tá certo que pra isso Você precisou de DNA de aranha Mas não importa É, não importa mesmo aqui Se eu tenho um poder agora O suficiente pra proteger As minhas abelhas Pelo menos, tá tudo certo É, mas Não tem como derrotar aquele bicho ainda Precisa de mais uma evolução Não tem como derrotar, é verdade Esqueci disso Tinha esquecido disso tudo Tá legal Tá, eu faço o que for preciso, doutor Pra ficar forte o suficiente Pra derrotar aquele cara E as minhas abelhas Não terem mais medo de nada aqui Entendeu? Entendo Então Vamos pra próxima evolução Vamos Nossa, que dramático Até ficou chovendo aqui Rapaz do céu Sim Vamos pra próxima É, só que tem um problema, doutor Se eu andar aqui pela chuva É perigoso eu molhar minhas asas E não conseguir mais voar, entendeu? Tá bom Aqueta aí, meu céu Por favor Ah, eu acabei vindo pra cá Se querer Eu não consigo voar mais, doutor Eu não consigo mais voar, doutor Não, relaxa Já acabei o celular Não, não A minha asa tá molhada agora Precisa secar ela E agora? Como é que eu vou fazer pra secar a minha asa? É, você consegue aí soltar algum vento aqui, doutor? Alguma coisa pra soprar aqui minha asa? Ela tá muito molhada Eu acho que eu consigo fazer alguma coisa Não, vou voar aqui Vai Um, dois, três Eita, eita, eita Isso daqui, ó O que que é isso daí? Nada de mais Ah, 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 ah Ah, ah, ah Eu acho que isso aí Ah, funcionou Tá legal Tá, doutor E agora? O que a gente deve fazer? Mostra pra mim o caminho O que? É, boa sorte com isso daqui Que isso? Meu Deus Caraca, um tapa dela tirou uma barra de coração minha Ela é forte É, mas, mas, relaxa Toma aqui Deixa eu dar conta Tem uma abelha Ah, eu não sei não O que que é isso daí, na verdade? É uma metade mulher, metade, é, hipogrifo? Que negócio que é esse? É um... É mulher, leão, hipogrifo e fênix Oh, coisa boa Calma, eu tenho que pegar isso aqui pra poder ficar mais forte? Ai, side pack É, sim, sim Você vai ficar muito, muito poderoso Calma, eu vou conseguir salvar, então, todas as minhas abelhas Proteger todas elas, é isso? Claro E recuperar o seu mel Seu precioso mel Vamos lá aqui Você Nada vai me impedir de ajudar minhas abelhas Afinal de contas Eu confio em você, abelhinha Vamos lá, abelhinha Vamos lá Ah, lança espinhos Toma aqui Ah, beleza Aqui está Leva na cara pra larga de ser bobo Toma aqui Boa, tô conseguindo aqui Vamos lá Sai de perto de mim Toma Boa Tá, esse poder aqui deixa ela muito fraca Deixa ela lerdona esse poder aqui Eu aprendi isso aqui já Ótimo Toma aqui Toma Exatamente, é o poder que eu aprendi É muito bom Toma aqui Ela regenera muita vida É, você é forte Mas eu sou muito mais poderoso Toma aqui Ai, que isso? Ela tá brilhante Isso é normal? Ela tá regenerando a vida Não, 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 não Boa Vem cá Eu vou acabar com você Dardo Toma aqui Toma aqui Toma aqui Ataque de propulsão Beleza Nossa, ela é forte demais Mas não tem problema não É, bem forte Eu vou conseguir acabar com ela Pelas, as minhas abelhas Vamos lá Sai de perto que eu sou a... Ah, nem sei como chamar ela É... Ah, é Mulher... Mulherão... Mulher maluca Acabei com ela Mulher maluca Aí, ótimo Tá, ela dropou isso aqui, doutor Esses, ah, cristais aí, ó Acho que são cristais Vai ser bem importante Acho que tá pra vender na chupita Oi? Oi? Mas esperem nela pra mim evoluir? Aham Tá legal Vamos lá Você pode entrar aí Enfim, tá legal, doutor Só vai na sua... Na sua ordem Vai lá Pode falar É, faz doer de novo Oi? Muito mais Ah, não, pera, pera Boa sorte Boa sorte Ah, meu Deus do céu Eita Caraca Eu tô todo quebrado aqui agora Eita, nós deu bastante essa transformação Eu falei É porque o músculo hipertrofia, né, daí fica grande Que isso? Eu tô gigantesco Eu sou um monstro Você parece que tá com roupa de banho É, é, sei lá o que parece que eu tô Parece que eu tô gigantesco Nossa, eu sou enorme E eu consigo voar ainda Nossa, que legal Caraca, eu nunca vi uma milha tão grande assim É, eu nunca vi nada tão parecido Tão, tipo assim, gigante assim na minha vida Caraca Tá, legal, eu acho que agora Se eu não sou do mesmo tamanho Eu sou bem parecido com esse cara, não? É, claro, agora eu acho que você consegue derrotar Mas que poderes você tem? É, poderes eu tenho? Ah, eu tenho uns poderes aqui Tipo Ah, veleno Toma aqui Eu tenho também aqui o poder de choque Tá bom, tá bom, mas pera aí Esqueci da parte mais importante Ah, qual que é a parte mais importante? Cadê as joiazinhas lá? Ah, ah, as joiazinhas? Aquelas... Aquelas esmeraldas, aquele diamante Diamante puro É, verdade Aquele diamante puro que tava ali Mas, ué, você deu na minha mão ali Sumiram, ué Com a evolução Ah, 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 ah O que foi, doutor? Não sabia O que era pra fazer? Não entendia A gente podia ter criado um novo laboratório Sei lá, na cidade Grandão assim, uma torre Um novo laboratório Ai, desculpa, doutor Enfim, eu posso entregar uns potes de mel real lá Que é o mel mais caro que tem na minha... Comer, se você quiser Enfim Olha só Olha aqui Eu faço um tornado também com minhas asas Minhas asas estão muito poderosas aqui E eu também consigo fazer Um terremoto Incrível É um poder muito poderoso E eu tenho também aqui uma nova espada, beleza? Isso é bem legal Aqui, gostei bastante dessa espada E eu tenho uma varinha? O que é isso aqui? Uma varinha de condão Você é o nome de uma fada madrinha? Sei lá o que eu sou Meu Deus O que? Será que esse é um... Peraí, tem essa varinha aqui Tem essa varinha no que que você tá falando? Como assim? Não tô entendendo O que é isso? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu... Você tem o poder de aprisionamento por mel O que é isso? O que é isso? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida E eu sou uma abelha Oxe O que é isso? Bom Basicamente, esse poder só ganha o... A abelha mais poderosa de todos O rei abelha mais poderosa de todos A abelha mais forte do mundo A última vez que eu vi isso foi há 100 anos atrás Mas peraí, você tem 100 anos? Não, eu tenho... Eu tenho 22 Mas meu avô... Meu tatarata 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 avô já viu Ah, ok Então não foi você, então Caraca, então eu tenho o poder de aprisionar... Eu vi pro foto, não vou... Então conta Eu tenho o poder de aprisionar, então, as pessoas... Qualquer coisa, na verdade, com esse poder Isso é incrível Exatamente É um casulo de mel Isso é bem poderoso Gostei bastante Então é só eu chegar lá e aprisionar o cara, certo? É É, isso daí mesmo Mas eu acho que... Talvez ele seja mais forte, né? Tá vendo que ele tem uma roupa de proteção? Ah, isso aqui é Entendi Então talvez... Isso aqui só funcione quando o bicho é muito mais fraco que eu Ou tá fraco, né? Talvez Isso daí Você tem que enfraquecer ele primeiro, eu acho Ah, faz sentido Mas vai lá Boa sorte Eu vou continuar meus experimentos Tá legal Vamos lá Aqui agora Eu vou acapar com eles É, eu só não sei onde que ele tá agora Mas a gente vai caçar aqui, não tem problema Não deve ser tão complicado encontrar aqui uns caçadores de abelhas pilantra Afinal de contas, por aqui, é... Nessa região tá tendo bastante abelhas Então eles devem tá andando por aqui É ali mesmo Tá legal Eu reconheço aquele uniforme em qualquer lugar do mundo Aqueles caras ali são caçadores de abelhas Enfim Vamos lá Aqui atacar eles agora Tornado Ah, tome Seu pilantra Vamos lá Brigue comigo Ah, quer vir brigar, rapaz? Eu sou aqui o rei abelha mais forte que existe no mundo Toma Toma aqui Toma aqui Boa, consegui acabar com esse Ótimo Tá legal Vamos aqui pro próximo Vem cá Vem cá Toma Toma aqui Tome Tome o poder Ótimo Vamos entrar aqui na casa Ei, vocês Parem de atacar aqui Os meus colegas abelhas Os meus sonhos dos abelhas Toma Toma aqui Vem cá Vem cá Boa Legal Vou acabar com tudo de uma vez aqui Toma, toma, toma Toma aqui Já sei Terremoto Ai, Deus do céu Toma Terremoto de abelha Boa Consegui Ai, ai, ai Eu tô preso aqui Sai fora Sai fora, esquisitões Sai fora Boa, boa Consegui Me livrar deles Ótimo Tá, só tem mais um aqui Ah, ele tá preso aqui no chão Tá ótimo Tá legal E por aqui tem alguma coisa? Alô Ah, tá preso aqui Mas você não tá, né? Toma, toma, toma Toma, toma, toma aqui Isso daqui é pelas minhas abelhas Sai fora daqui Sai fora Boa Joguei ele pra longe Ótimo E consegui Ah, não consegui ainda Pronto Consegui Ah, acabei com ele Ah, você quer brigar então, é? Eu dei uma chance pra você ficar aí no chão parado Mas mesmo assim Toma aqui Meu tornado Ótimo Beleza, vamos lá Aqui, ó Toma aqui Toma, 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 toma Tem mais um aqui Ai, vocês são insistentes, hein? Pelo amor de Deus Pronto Consegui Acabei com todos agora Certo Agora, cadê aquele cara lá Aquele gigantão Meu Deus do céu Você E aí? Tudo bem? Tá, calma que eu não consigo ver a sua cara Ei, você Eu vim aqui pra acabar com você Não, tem que acabar com os capangos primeiro É o quê? Tem que acabar com os capangos ali? Quer saber de uma coisa? Ah, vocês são muito fracos Ah, prisão de mel Prisão de mel Ótimo Eu nunca vi isso na minha vida Exatamente Minha voz tá um pouco rouca Agora tá certo Ah, é o quê? Não, olha só Deixa eu explicar uma coisa pra você Eu sou o rei abelha mais forte de todos Eu aconselho você e seus soldados vazarem daqui Saindo daqui agora Abelhas jamais me derrotarão Jurei isso no dia que meu filho foi levado por elas O seu filho foi levado por elas? O que você tá falando? Você é maluco, rapaz? Eu odeio abelhas E eu odeio caçadores de abelhas também Meu filho Vocês pegaram meu filho O que pegaram meu filho? Não foi a gente O que foi a gente? Tá maluco, rapaz? Olha só Só pra começar As abelhas Calma aí Há quanto tempo foi isso? Só pra saber Há uns 5 anos por aí A nossa começa tem há 3 anos Você tá maluco, rapaz? Nem foi a gente Já era Você vai Tá desesperado, meu parceirão Você se lascou aqui agora Vem cá agora Que isso? Ele tá tirando em mim Ai, meu Deus do céu Eu tenho que pensar em alguns poderes legais O que é isso aqui? Eu posso fazer um... Aliança? O que é isso? Boa! Magos Ataquem este homem Rápido Vamos lá Sai daqui Eu tenho alguns magos Isso é bem legal na verdade Tome aqui Não, não, não Eu preciso vingar meu filho Mas não foi nem a gente, seu maluco Vem cá Atacar, guerreiros Vamos lá Vamos lá, todo mundo Acabamos com ele Acabamos com ele? Ué, eu achei que eu precisava prender ele Mas enfim Tá legal Isso foi ótimo Aqui, conseguimos Derrotamos ele E agora Esses aqui estão aprisionados Mas logo logo Provavelmente Eles vão sair daqui Mas olha Pelo lado positivo As minhas abelhas Estão livres agora Pra poder fazer o que elas quiserem Da vida delas E... Bem Poder trabalhar na minha comé Afinal de contas É o que a gente faz, né? Trabalhamos aqui pra criar mel